Hoje o bari tá gostosinho, ela falou que ia encostar Hoje o bari tá gostosinho, ela falou que ia encostar Já preparei a minha glock, no peitão pra te rostar Já preparei a minha glock, no peitão pra te rostar Aqui fica brava e as novinhas não aguentam Aqui fica brava e as novinhas não aguentam Já preparei o meu kit pra glock e a conta 40 Já preparei o meu kit pra glock e a conta 40 O bari hoje vai estralar, só tem da bala violenta Com falta de C4, tô sentado Já preparei o meu whisky pra glock e gosto de menta Senta, 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 senta Clica as novinhas do morro, crujos que até arrebenta Senta, 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 senta Senta a tropa do Flamengo, que ela dá em lá Senta, 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 senta Cajadão de jacaré, bondado, só peixe Senta, 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 senta É pra tropa do Flamengo, que ela dá em lá Hoje o bari tá gostosinho, ela falou que ia encostar Já preparei a minha glock com o peitão pra te roçar Já preparei a minha glock com o peitão pra te roçar É, aqui fica brava e as novinhas não aguentam É, aqui fica brava e as novinhas não aguentam Já preparei o meu kit pra glock e a conta 40 Já preparei o meu kit pra glock e a conta 40 O bari hoje vai estralar, só tem da bala violenta Com falta de C4, tô sentado Já preparei o meu kit pra glock e gostei De merda, senta, senta, senta Cajadão de jacaré, bondado, só peixe Senta, 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 senta É pra tropa do Flamengo, que ela dá em lá Uma vez Flamengo, sempre Flamengo